Aqui tem trabalhador pessoal, aqui tem profissional qualificado, aqui tem pessoal qualificado. Vamos buscar, vamos atingir a nossa meta. Porque se a gente não fazer isso, pessoal, vamos ficar de fora. Eu tô procurando trabalhadores aqui de Carmópolis, não tô achando, cadê os trabalhadores? Porque eu tenho certeza que tem muita na esquina pra procurar saber depois como foi aquela paralisação, como foi aquele movimento. Se você quiser saber, eu sentaria aqui, meu amigo. Se você quiser saber, eu sentava aqui. Você quer saber de um, de dois, de terceiro, de terceiro, irmão? Não, vem pra cá. Vem pra cá. E o pessoal de fora que trabalha em Carmópolis tem que respeitar. E por que não aderir ao movimento? E por que não fazer o diferente? Dar o apoio e não fazer o bico, passar aqui, falando, resurgando. É só isso mesmo. Ah, eu vou ao direito, não sei o que não, meu amigo. Eu tenho que respeitar.